Boa noite, malatranjinha Só vou fazer barulho nessa porra Querer a cena está o ar, mandando maconha pra vocês Cães de bagulho bom impede, quero barulho No fogo entendi rua, louca, falo verdade Amo maconha, liberdade Digo o que penso, não sou do mesmo, não sou vitimado Is tu, sou lutador, como o Roque vem e o gritar Não sou queimar, não sou queimar, não sou queimar Não sou queimar, não sou queimar, não sou queimar Um, dois, três Quero mais cantar com vocês Deixa queimar tudo que fui Vai pra frente, isso ela corre na mente Ai, 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 deixa queimar tudo o que foi Vira a mão, a luta é parte, tudo acaba no instante Mas a sua risa vai, isso tem coragem Mas que para, 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 botar fogo, não, logo não vou parar Vem um pouco, sai da fumada Mais louco, 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 mais louco Um, dois, três, quero mais cantar com vocês Ai, 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 deixa queimar tudo o que foi Vai pra frente, isso é maconha na mente Ai, 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 deixa queimar tudo o que foi Fumaça tá no ar, a gente isso sente Mas eu vou parar Mas eu vou parar Mas eu vou tentar com você Um, dois, três Quero mais cantar com vocês Ai, 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 deixa queimar tudo o que foi Vai pra frente, isso é maconha na mente Ai, 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 deixa queimar tudo o que foi Aaaaaaah